Café com Aroma de Mulher Capítulo 4, dia 13 de maio de 2021 Marcela e Paula estão no centro do vilarejo, até que encontram algumas pessoas dos Estados Unidos que estão conhecendo a zona cafeteira, e Marcela então convida para que vão até a fazenda Casa Blanca para conhecer melhor o processo, e os americanos aceitam. Gaivota e suas amigas vão em um restaurante. E no restaurante chega Salinas, que ficou admirado pela beleza de Gaivota. Chega Sebastian e Aurélio também. E Sebastian e Aurélio sentam na mesa de Gaivota com suas amigas. E a moça que trabalha no local pediu para Gaivota que fosse cantar, porque o dono estava pedindo. Gaivota então pede uma água ardente para aquecer a garganta, e Sebastian pede o mesmo que ela, e todos ficam surpresos. Seba Sebastian pergunta para Aurélio quem é aquele de amarelo. E Aurélio diz que é a Leone das Salinas. Sebastian já está começando a ficar com ciúmes. Gaivota está cantando então, e tanto Sebastian como Leone das Salinas estão admirados com sua voz. E Aurélio percebe que Gaivota está cantando para Sebastian. Ivan então está conversando com seu amigo sobre os negócios sujos, e falou que jogou a culpa sobre Pablo e Emilio, porque seu pai já começou a desconfiar dos negócios sujos. Todos elogiam Gaivota depois que ela cantou lá no restaurante. Dona Carmenza vai para casa. E Aurélio convida Maria para dançar. Sebastian então fala para Gaivota que ele não sabe dançar. E Gaivota diz que ensina ele. E Sebastian fala se não tiver problemas. Ou se outra pessoa não convidar ela para dançar. Referindo-se a Leone das Salinas. E no meio da dança eles começam a falar então do que aconteceu naquela noite. E Gaivota diz que já acabou aqui, que esqueceu tudo. Ivan está na capital, e no seu apartamento então chegou Márcia, que é a mulher de Carlos Mário e também amante de Ivan. Até que o celular de Ivan toca e era Lucrécia. E Lucrécia avisa que está chegando. Ivan então manda sua amante embora. E Márcia diz que não vai sair. Gaivota então volta a cantar. A Aurélio, Maria e Sebastian continuam na mesa bebendo. Até que A Aurélio vai conversar com Leone das Salinas. Leone das então se aproxima de Gaivota e felicita ela e elogia pela sua voz. E Sebastian ao fundo morrendo de ciúmes. E ele se apresenta como Leone das Salinas, agrônomo na região. Salinas então marca com Gaivota de algum dia saírem juntos. E quando ele sai, Sebastian puxa a Gaivota e começa a dançar com ela. Lucrécia chega ao apartamento então e pergunta para Ivan por que ele está suando tanto. E Lucrécia sente cheiro de perfume. E diz que é um perfume super doce. Lucrécia então conversa com Ivan para que termine de planejar algumas coisas do casamento. E Márcia faz uma cara. Gaivota então está dançando com Sebastian bem agarradinha. E Sebastian diz que não quer soltá-la mais. Até que chega novamente a moça do local e pede para que Gaivota volte a cantar. E Gaivota diz que essa próxima música será para Sebastian. É seu destino que um mau amor vista sua alma de negro duelo. Ingrato amor rompiu suas alas. Ingrato amor manchou seus sueños. É seu destino que um mau amor vista sua alma de negro duelo. Ingrato amor rompiu suas alas. Ingrato amor manchou seus sueños. Lucrécia e Ivan estão conversando até que o telefone de Márcia começa a vibrar. E Lucrécia escuta o barulho e resolve ir atender. Porém Ivan a impede e ela desconfia. E Ivan diz que Lucrécia ultimamente está desconfiando muito dele. Com cheio de paranoias. E Lucrécia diz que eu apenas queria ver o que está tocando. Lucrécia então diz que está indo embora porque não está dando certo ela ficar ali. E Ivan diz que ele está muito cansado. Sebastian diz para Aurélio que Gaivota cantou muito bem essa canção. E eles estão indo embora até que Sebastião propõe a Gaivota que fique mais um pouco. E Gaivota diz que não. Sebastian pergunta para Gaivota se ela tem medo. E ela diz que não, tenha pavor. Todos chegam então na fazenda levemente alterados. Gaivota então se despede de Sebastian. E ele diz para ela que não é muito bom em expressar sentimentos. E ele falou que nos últimos dias, vendo ela e escutando ela, vê que é algo muito especial que ele sente por ela. E Ivan retorna ao apartamento. E Marcia pergunta, por que você não me falou que ia casar? E Ivan diz, a vida privada é da conta de cada um. E Ivan diz que não quer que ela volte a esse apartamento mais. Gaivota chega e fica espiando pela janela. Sebastião lá fora. E Carmenza está acordada e observando tudo. A amiga de Gaivota, que é a nova acolhedora, foi até a casa da Gaivota pedir um creme para os pés, pois estava doendo. E Gaivota viu que seu pé estava bastante machucado. E ela contou que ela veio caminhando de Venezuela a Colômbia. Nessa novela eles retratam então essa imigração, aonde as pessoas vão através da fronteira para fugir do seu país. E também mostrou o abuso que eles sofreram. Sebastião chega e começa a conversar com o seu irmão na varanda da casa. E Sebastião diz que adora ficar na terra, ver a fazenda. Já seu irmão diz que prefere a cidade, que na fazenda ele se sente sufocado. E Gaivota então diz para sua amiga para que no dia seguinte vá até o posto de saúde para tratar dessas feridas. E ela ainda diz que essa noite só faltou o patrão se declarar para Gaivota. E Gaivota diz que Sebastião está buscando companhia, por seu pai havia falecido. E ela diz que Sebastião não foi lá para buscar companhia. Estava bebendo para ficar junto da Gaivota. O irmão de Sebastião diz que não tem o que mudar na fazenda porque tudo está funcionando bem. E Sebastião pergunta, será? E o irmão dele pergunta se acaso Sebastião está duvidando de Ivan. E Dona Júlia vai até o escritório do seu Otávio. E lembra de um momento quando ela perguntou para ele o que aconteceu. E ele falou que tinha problemas na empresa. E que ele ainda disse que ele estava convencido que deveria chamar Sebastião para voltar para que ele dirigisse a empresa. Porque ele não gostava como Ivan estava cuidando das finanças da empresa. E ela havia perguntado para ele o que tão grave teria acontecido na empresa. E ele contou que quando confirmasse, iria contar para ela. E Dona Júlia pergunta para Margot se ela viu quando aconteceu o infarto no seu Otávio. E aí acabou o capítulo. Pronta a janta? 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 A CIDADE NO BRASIL